Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo do canal do Residente Biomédico. Eu vou comentar com vocês a prova de hematologia, isso mesmo pessoal, questões comentadas aqui com você. Se você não é inscrito, considere se inscrever nesse canal para que você possa aproveitar esta e outras resenhas do professor Eden comentando questões de prova, de proeficiência para que você possa ir bem no seu concurso, tá bom pessoal? Então bora lá, sem mais delongas, vamos falar sobre questões da prova de hematologia. Olha lá pessoal, compartilhando aqui com você, questão número 1. Olha só, essa é uma prova comentada, certo pessoal? Vou falar algumas questões aqui com você e esta é a primeira. Um resultado de TTPA de uma amostra de plasma foi de 60 segundos. O resultado do TTPA da mesma amostra pós-mistura, 50% do plasma do paciente, mais 50% do plasma contorno foi de 58 segundos. A não correção do TTPA após o teste da mistura sugere o que, pessoal? Veja bem, pegou-se o resultado de uma amostra de um paciente e após 60 segundos houve a coagulação no exame de TTPA, certo? E depois misturou-se a amostra do paciente com a amostra controle. A amostra controle é aquela que tem que dar valores dentro do valor de referência, né pessoal? Então, pelo menos é essa a esperança do controle de qualidade. Então, olha só, plasma do controle foi misturado com a plasma da amostra e o tempo não mudou. Passou de 60 para 58 segundos. Isso aí é a variabilidade analítica, tá bom? Os valores normais de TTPA são valores que não ultrapassariam ali 40 segundos. E aí, nessa situação, tanto a primeira análise sem a amostra controle quanto a segunda análise com a amostra controle apresentaram resultados elevados. Isso sugere o que, pessoal? Presença de anticoagulante na amostra do paciente. O paciente está fazendo uso ali de anticoagulante, por isso ele não consegue chegar a uma resposta de coagulação que seria dentro dos valores de referência. Vamos lá, por partes, né? A ausência dos fatores 8, 9 e 11. Se tivesse ausência, pessoal, esse negócio nem ia coagular, né? Para começo de conversa, certo? Seria um valor incoagulável. Seria o paciente detectado com hemofilia A, B ou C. A hemofilia A é quando falta esse fator 8, assim como a hemofilia B é quando falta esse fator 9, e a hemofilia C é quando falta o fator 11 da coagulação, tá? Então, se tivesse a ausência de um desses fatores, eu nem ia fazer um tempo em segundos, porque seria incoagulável, acima de 120 segundos, com certeza, tá bom? A letra B. A ausência do fator 7 da coagulação. O fator 7 da coagulação nem é mensurado pelo exame de TTPA. O exame de TTPA, ele mensura, pessoal, a via intrínseca da coagulação. A intrínseca da coagulação não contempla o fator 7 da coagulação. O fator 7 da coagulação está presente na via extrínseca, mensurada por outro exame, que é o exame de TAP, certinho? A letra C. Presença de inibidores da coagulação. Então, anticoagulantes na amostra é o que justifica essa alteração para mais, e mesmo após misturando o plasma controle, pelo efeito do anticoagulante da primeira amostra, ainda assim, não observou-se a normalidade da mesma. É o que sugere isso daí. Presença de inibidores da coagulação. Portanto, eu ficaria com essa letra C. E a letra D, presença de ativadores da coagulação. Bom, se tivesse ativadores da coagulação, o valor teria que dar um valor até mais do que reduzido ou normal. Tá bom, pessoal? Então, letra C é a melhor questão. Mas vamos relembrar um pouquinho do que é a cadeia da coagulação. A cadeia da coagulação, então, tem a via intrínseca, composta pelos fatores 12, a pré-calicraína, fator Camp, fator 11, 9 e 8. Então, quando a pessoa tem carência desse fator 11, ela tem hemofilia C. Quando ela tem carência desse fator 9, ela tem hemofilia B. Quando ela tem carência desse fator 8, ela tem hemofilia A. Por isso, o sangue não iria coagular de forma alguma. Já a via extrínseca, olha lá, fator tissular, que é promovido pela própria lesão tecidual. Tissular vem de tecido. E o fator 7 da coagulação, representado pela via extrínseca. A via intrínseca, quem mensura essa via intrínseca, é o exame de TTPA, tempo de tromboplastina parcialmente ativada. E quem mensura essa via extrínseca é o exame de TAP, tempo de ativação de protrombina. No exercício anterior, você viu que nós estamos falando de TTPA, por isso, esses fatores. E a letra A, obviamente, se tivesse ausência desses fatores aqui, eu não teria a cascata da coagulação completada, porque logo depois entra na via comum, e os fatores da via comum é o 10, 5, 2 e 1. E aí, obviamente, que forma-se a malha de fibrino, lembrando que o fator 2 é a protrombina e o fator 1 é o fibrinogênio. Tá certo, pessoal? Olha só, faltou aí algum desses fatores, eu não tenho via intrínseca. Tá bom? E aí, obviamente, que não é esse o caso. A outra questão que está falando é sobre o uso de anticoagulantes, que teoricamente iria inibir parcialmente essa via intrínseca e via comum da coagulação, formando, então, uma coagulação tardia, o que você observa com o tempo de protombina parcialmente ativada e elevada em 60 segundos. Então, os fatores da coagulação, olha só, o fator que inicia a via intrínseca é o fator 12, o fator de contato é o fator de réger, certo? Depois, o fator 12 da coagulação, olha lá, ele starta quem? A pré-calicraína, depois o camp, depois o fator 11. Então, olha só, pré-calicraína, você tem justamente esse fator de Fletcher, também produzido pelo fígado, depois o fator de camp, que é o fator de Fitzgerald Williams, produzido também pelo fígado, depois o fator 11, que é o fator antiemofílico C, por isso que quem falta esse fator tem a hemofilia C, depois o fator 11, ativando o fator 9, então se faltar esse fator você tem a hemofilia do tipo B, e depois o fator 8, que se faltar o fator 8 você tem a hemofilia do tipo A. E aí entra na via comum, que é o fator 10, que é o fator de Sturprower, produzido pelo fígado, que ativa o fator 5, que é o fator lábio, pró-celerina, depois o fator 5 ativa o fator 10, que ativa o fator 2, pró-tombina, e depois, por último, o fibrinogênio. Não é isso? 10, 5, 2 e 1. Certinho? E aí você tem a cascata da coagulação. Então o tempo de tromboplastina, faltou um asinho aqui, parcialmente ativado no TTPA, o que é o teste em si? Ele consiste na determinação do tempo de coagulação do plasma, em 37 segundos, após a recalcificação em presença de um substituto plaquetário, que é a cefalina lipoproteica, e de um ativador selite. Então você precisa de recalcificar em presença de um substituto plaquetário, que é a cefalina lipoproteica, e um ativador chamado de selite, que padroniza o início da coagulação rápida, ativação do fator 12, que é o fator de contato, ou o fator de rédea. Certinho? E aí você avalia a via intrínseca, mas a via comum. Via intrínseca formada ali pelos fatores 12, fator 12 ativa precalicraína, ativa camp, ativa fator 9, 11, 8, e aí entra na via comum, fator 10, 5, 2 e 1. E é uma prova complementar do tempo de protombina, que avalia a via extrínseca da coagulação, que são os fatores tissular, fator 7, e aí já entra na via comum, 10, 5, 2 e 1. Na vigilância do tratamento com anticoagulantes, visto que o fator 11, perdão, o fator 9, escapa ao tempo de protombina. Então, o TTPA está aumentado nas deficiências dos fatores 12, 11, 9, 8, 10, 5, 2 e 1. Tá bom? Porém, ausência não. Eu tenho deficiência quando eu tenho pouca produção, seja por uma doença hepática, seja por inibidores da coagulação, seja ele vitamina K dependente ou heparina, certo? Você vai ter aí baixa produção desses fatores, o que aumenta o TTPA, que é o que está acontecendo lá nessa questão número 1. O paciente tinha um TTPA de 60 segundos, e aí por isso, mesmo misturando com plasmo controle, alterou pouca coisa, saiu de 60 para 58 segundos, e isso sugere o quê? A presença de anticoagulante, porque aplicou esse método de Bellatron, onde o valor de referência em atividade é de 30 a 45 segundos, você percebe que 60 segundos, 58 segundos, é bem maior do que isso aqui, então sugere o quê? Um aumento do TTPA. E esse aumento do TTPA, é um exemplo aqui, a gente sempre faz um plasma controle e um plasma teste, depois a relação de plasma controle dividido, plasma teste dividido por plasma controle, obtém-se essa relação, justamente para se fazer um tratamento, o valor recomendado com tratamento de anticoagulantes com antivitamínico K, que são aqueles que inibem a vitamina K, e por isso, bloqueiam a produção de alguns fatores da coagulação, como por exemplo, o fator 2, que é da via comum, o fator 10, que é da via comum, o fator 7, que é da via extrínseca, e o fator 9, que é da via intrínseca. Então, quando você toma um anticoagulante via oral, você vai inibir as duas vias, intrínseca e extrínseca, e comum. E aí, dessa forma, uma faixa de terapia, aonde eu tenho uma relação de TTPA, é justamente essa relação, que é o plasma teste dividido por plasma controle, em valores de 1,2 a 1,6. Não pode extrapolar isso, porque senão pode gerar quadros hemorrágios no paciente. Da mesma forma, utilização de heparina, a relação não pode extrapolar 2,2, senão pode inferir nisso daí. Aonde a terapia com o anticoagulante, quando exagerada, pode causar micro hemorragias, e aí, com dano da retina, com danos encefálicos, justamente, isso que é o grande risco. A pessoa pode ter problemas relacionados ao excesso de anticoagulante. Então, voltando à questão, o resultado de TTPA de uma amostra de plasma foi de 60 segundos. O resultado de TTPA da mesma amostra, pós-mistura, com plasma controle, meio a meio, foi de 58 segundos. Ou seja, não observou-se uma redução. O que sugere que não é por falta de nada, é porque tem anticoagulante nessa amostra que também conseguiu inibir até o plasma controle quando misturado meio a meio. Por isso, letra C é a melhor alternativa que você possa complementar esta questão. Está vendo, pessoal? Então, essa questão aqui requerir conhecimento dos fatores da via comum, principalmente os relacionados à hemofilia, dos fatores da via extrínseca, da via comum não, da via intrínseca, dos fatores da via extrínseca que não fazem parte desse exame, que é o fator 7, e falando de ativadores da coagulação que não tem nada a ver com o aumento do TTPA como é o enunciado. Então, letra C é a alternativa correta. Está certo, pessoal? Aprendeu mais um pouquinho aí? Deixe os seus comentários aqui logo abaixo e você vai estar contribuindo para o crescimento do canal. A próxima questão é essa questão aqui. Aproveitando o mesmo conteúdo elaborado, o tempo de tromboplastina parcialmente ativada, TTPA, é utilizado como medida geral na integridade da via intrínseca e comum. E o tempo de protombina, TP, é uma medida geral da via extrínseca e comum. Sobre esses testes e avaliação das vias da coagulação, o marco é a opção incorreta. Então, para a execução de um TTPA, o plasma do paciente é misturado com o cálcio, a gente viu que sim, e fosfolipídio, e uma vez que ambos são confatores da cascata de coagulação. Está correto. Eu pego o plasma com o fosfolipídio. Isso que ele falou lá naquela análise que a gente acabou de ver, são exemplos de ativadores da via intrínseca. silica, caolin, selite e ácido elágico. Todos estes são ativadores da via intrínseca da coagulação. Onde, no kit, a gente pode usar qualquer um deles, e a gente citou lá no exemplo da ativação com o uso de selite. Está bom? Verdadeiro. Para a execução do TP, o plasma do paciente é misturado com cálcio e tromboplastina. Exatamente. Está bom, pessoal? Para fazer o exame TAP, eu vou utilizar o plasma do paciente colhido com citrato de sódio, mais o cálcio, eu vou recalcificar ele e tromboplastina junto na mesma amostra. Está bom? Ou tromboplastina calcificada. Enfim. A tromboplastina é um extrato de tecido, tal como o cérebro, rico em fosfolipídio e fator tecidual. Exatamente isso simulando o fator tissular da via extrínseca da coagulação que ativa o fator 7 e depois entra na via comum, ativando o fator 10, 5, 2 e 1 formando fibrina. Uma deficiência de fator 7 está associada com o prolongamento do TTPA. A gente viu que fator 7 não tem nada a ver com o TTPA. fator 7 está presente na via extrínseca da coagulação e TTPA não avalia via extrínseca da coagulação. Ele avalia via intrínseca da coagulação. Está bom? Portanto, esta é a questão incorreta. Letra E. Está certo, pessoal? Quais são os fatores avaliados por TTPA? Fator 12 é o fator de contato que ativa a pré-calicralina, que ativa o CAMP, que ativa o fator 11, que ativa o fator 9, e depois ativa o fator 8. E aí, entra na via comum ativando o fator 10, 5, 2 e 1. A via extrínseca avaliada pela visão de TAP, ou tempo de ativação de protomina, ela avalia a ativação do fator 7 justamente por tromboplastina que simula o fator tecidual, o fator tisular. E aí, ativando o fator 7, eu entro na via comum, que ativa o fator 10, 5, 2 e 1. Então, o fator 7 não faz parte da via intrínseca da população, ele não é avaliado por TTPA. Esta é a questão incorreta, está certo? Uma questão onde você nem precisava saber os detalhes da letra A, B, C e D. Por eliminatório, você chegaria na letra E e perceberia somente com o conhecimento dos fatores da cascata da população de via intrínseca e extrínseca que a letra E é a questão incorreta. Tá bom? A próxima, aproveitando também esse comentário, ao realizar exames pré-operatório, um paciente apresentou o tempo de protombina de 11 segundos, o valor de referência é de 11 a 15, então, tá ok. O TP, avaliador da via extrínseca está normal. E o tempo de tromboplastina parcial, que é o TTPA, de 58 segundos, o valor de referência é de 20 a 40 segundos, então, 25 a 40 segundos, a gente percebe uma elevação de TTPA, que é justamente a via intrínseca da coagulação. Tá? E o tempo de coagulação de 6,5 minutos, que também está dentro do valor de referência. Ele apresenta também histórico de hemorragias nasais, hemoptise ou hemorragia nasal. A descrição sugere alteração em qual das vias da população? a gente percebe que o único exame alterado aqui foi o TTPA. Qual via de coagulação que este exame mensura, pessoal? É a via intrínseca da coagulação. Então, resposta, via intrínseca da coagulação. Certinho? Então, olha só, questões comentadas na área da hemostasia. Certinho, pessoal? Vamos passar um pouquinho para as anemias imunísticas. As talassemias são patologias de ordem genética que levam à anemia. Com base nessa afirmação, julgue os itens a seguir marcando a alternativa correta. Tá bom? Então, olha só, número 1, as talassemias podem ser classificadas do tipo alfa e beta-talassemias? Sim, elas podem e são classificadas nesse formato, alfa ou beta-talassemia. Número 2, as talassemias estão correlacionadas a um aumento do número de reticulócitos? Como é uma anemia hemolítica, vai estimular a produção de novos eritrócitos e aí vai aumentar o número de reticulócitos concomitantemente, visto que reticulócitos são hemácias jovens. Então, a 2 também estaria verdadeira. 3, as talassemias estão correlacionadas à falta de ferro e vitamina B12? Não, não é. Falta de ferro é onde eu tenho carência de ferro, anemia ferrofriva, anemia carencial, não tem nada a ver com anemia hemolítica aqui. E a carência de vitamina B12? Eu teria, então, a anemia megaloblástica, certo, pessoal? Então, nesse caso aqui, não altera o meu fator hemolítico. a carência de vitamina B12 vai ter problemas relacionados à anemia megaloblástica, tá bom? A3 está falsa. 4, as talassemias estão correlacionadas à baixa expressão do fator intrínseco absortivo. Pessoal, o fator intrínseco absortivo é o fator que, associado à vitamina B12, permite a absorção de vitamina B12 no intestino. Então, a baixa expressão de fator intrínseco absortivo viria com a idade e a pessoa deixaria de absorver vitamina B12 e, por causa disso, passaria a desenvolver anemia megalobástica. Então, não tem nada a ver com talassemia. Então, a 4 também está falsa. 1 e 2 verdadeira, 3 e 4 falsa. E 5, as talassemias são patologias que geram anemias de etiologia hemolítica? Sim, as hemácias hemolizam com maior facilidade nas talassemias devido à hemoglobinopatia presente do tipo alfa ou beta. É correto apenas o que se afirma em 1, 2 e 5, seria a letra A. Tá bom? Então, A1 verdadeiro, 2 verdadeiro, 3 falso, 4 falso, 5 verdadeiro, letra A é a alternativa correta. Falando um pouquinho sobre esse assunto, a beta, a telassemia ou a alfa telassemia vem justamente na constituição dessas cadeias de globina. A hemoglobina, como vocês sabem, elas são formadas por cadeias beta, 2 cadeias beta e 2 cadeias alfa. E cada uma das cadeias alfa e beta são estabilizadas aqui por um grupamento que eu chamo de grupamento M. Tá vendo? nessa cadeia alfa tem um grupamento M, nessa cadeia beta tem um grupamento M, nessa outra cadeia alfa tem um grupamento M e nessa outra cadeia beta tem um grupamento M. E cada grupamento M desse tem um átomo de ferro. Olha só, esse grupamento tem, esse aqui também tem, esse também tem, esse também tem. Então, para formar a molécula de hemoglobina eu preciso de aminoácidos para formar a cadeia alfa e beta, eu preciso de um grupo M, tá? E eu preciso de átomos de ferro. Certinho? Obviamente, se eu pegar esse grupo M e destacar ele aqui para você, você vai perceber que ele é um anel porfirínico, como você está vendo aqui, um anel porfirínico associado no centro com o átomo de ferro que dá estabilidade a este componente chamado de grupo M. Certo? E esse grupamento porfirínico chamado de grupo M quando estabilizado com o átomo de ferro é inserido no centro de cada uma das cadeias que compõem a molécula de hemoglobina. A gente sabe, pessoal, que a cadeia beta ela é constituída pelo cromossomo 11 e a cadeia alfa é constituída pelo cromossomo 16. Certinho? Então, como que isso acontece? Em hipoxemia, ou seja, seu organismo está faltando oxigênio, sentindo a baixa tensão de oxigênio devido a um quadro de percas hemolíticas ou percas hemorrágicas ou arra de efeito das altitudes. Enfim, essa hipoxemia ela é percebida pelo aparato renal. O rim, então, produz um hormônio pela hipoxemia chamado de eritropoetina. A eritropoetina, então, representada por essa bolinha azul, vai lá na célula mieloide, no receptor de eritropoetina e faz com que essa célula mieloide abra os cromossomos 11 e os cromossomos 16 e então essa célula mieloide começa a diferenciar em, primeiro, pré-eritroblasto, depois dessa diferenciação. Reparem que o citoplasma do pré-eritroblasto é um citoplasma bem roxo. Então, pela coloração, a gente já entende que aqui tem muito ácido desoxi, é ácido ribonucleico, que é o RNA mensageiro que saiu lá do núcleo presente lá nos cromossomos 11 e 16 estimulado por eritropoetina. Eu vou abrir, então, o meu cromossomo 11 e 16 no gen produtores de Kd alfa e beta de globina e aí começa, então, esse RNA mensageiro sai do núcleo onde estão os cromossomos e vai para o citoplasma. Percebe que o núcleo cora de roxo? Ele cora de roxo justamente porque lá dentro tem ácido desoxi ribonucleico, o DNA. E aí, por que o citoplasma está roxo, até mais roxo do que o núcleo? Porque aqui fora tem uma grande população de ácido ribonucleico, que é o RNA mensageiro, que veio dos cromossomos 11 e 16 estimulados por eritropoetina. E aí, esse pré-eritroblasto começa a sintetizar a hemoglobina e dividir em mitoses, transformando em eritroblasto basofílico, continua sintetizando a hemoglobina e divide em novas mitoses, transformando em eritroblasto policromático. Você percebe que à medida que eu avanço na maturação e na divisão, eu vou diminuindo o volume automaticamente pelas sucessíveis divisões que acontecem pelo quadro mitótico proliferativo dos eritroblastos e o citoplasma vai clareando à medida que eu vou sintetizando a hemoglobina. Então, olha só, o citoplasma já do eritroblasto acidófilo já é um citoplasma muito parecido com o citoplasma da hemácia. E aí, este eritroblasto acidófilo perde o núcleo e se transforma na hemácia jovem que eu chamo de reticulócito e, por fim, eritrócito. E aí, quando a pessoa tem um problema de alfa ou beta telassemia, cromossomo 11 está relacionado à produção de cadeias beta. Olha lá. Então, se eu tiver uma alteração genômica, não é mutacional, nesse cromossomo 11, eu vou deixar de produzir cadeias beta na quantidade exata das cadeias alfa. Certo? Porque eu sempre preciso produzir em quantidades iguais cadeias alfa e cadeias beta. Olha lá. A mesma quantidade de cadeia beta tem que ser produzida a mesma quantidade de cadeia alfa. Então, quando eu tenho um problema no cromossomo 11, eu passo a produzir menor quantidade de cadeia beta e isso vai inferir em uma beta telassemia. Tá? Quando eu tenho problemas no cromossomo 16, eu começo a produzir quantidades menores de cadeia alfa e isso vai inferir em uma alfa talassemia. Tá certo, pessoal? Porque para montar a molécula de hemoglobina, eu preciso de duas cadeias beta, duas cadeias alfa. Se essa matemática não fecha no final, eu não consigo montar hemoglobinas normais. E aí, quanto menor for a produção de uma ou de outra cadeia, no final, vai sobrar mais cadeias alfa ou mais cadeias beta do que o normal. E aí, começa a se ligar cadeia alfa com cadeia alfa, formando um tetrâmero de cadeias alfa no caso das betas talassemias. Ou um tetrâmero de cadeia beta no caso das alfa talassemias. Por quê? Nas betas talassemias, eu não consigo produzir cadeias beta em volumes normais. E aí, vai sobrar cadeia alfa no final, formando um tetrâmero de cadeia alfa, que seria a beta talassemia. Na mesma forma, na alfa talassemia, eu não consigo formar a cadeia alfa de maneira adequada, em números adequados, vai formar um tetrâmero de cadeia beta no final. E isso seria a alfa talassemia. A beta talassemia por problemas relacionados ao cromossomo 11 e a alfa talassemia por problemas relacionados ao cromossomo 16, que dá origem a cadeia alfa. Tá bom, pessoal? E aí, no final, quando a hemoglobina é normal, tudo bem, eu consigo transportar oxigênio, CO2, de maneira adequada. Quando a hemoglobina é anômala, ou tem a hemoglobina a partir do tipo alfa ou beta, e esse eritrócito se hemoliza com maior facilidade, ele tem um tempo de vida menor do que o normal, gerando anemia hemolítica alfa ou beta talassemica. Tá bom? E é justamente nesse momento de maturação do eritroblasto que vai acontecendo a produção dessa hemoglobina e colocando dentro do eritrócito final. Certo? Então, a pessoa que tem uma hemoglobina normal, produção de hemoglobina normal, ele produz essa hemoglobina A1, acima de 95% da hemoglobina é do tipo A1. Em 1,5 e 3,7% pode-se produzir normalmente A2 e hemoglobina fetal tem que estar inferior a 2%. Então, essa é uma eletroforese de hemoglobina de um adulto normal. Olha só, reparem, a hemoglobina A1, 98%, a hemoglobina A2, 2% e a hemoglobina fetal vai estar inferior a 2%, nesse caso eu zero. Se começar a aparecer aqui, a hemoglobina S, que é a hemoglobina falciforme, também uma alteração no cromossomo 11, cromossomo que gera cadeia beta de globina, vai começar a aparecer a hemoglobina S aqui. Se tiver uma alteração no cromossomo 11, também resultando em hemoglobinopatia do tipo C, vai começar a apresentar aqui, hemoglobinopatia do tipo C, tá bom? Olha só, nesse caso aqui, um cromossomo 11 do adulto está normal, produzindo hemoglobina normal, o outro cromossomo está afetado, produzindo hemoglobina S, tá bom? Então, você tem que lembrar que cada célula tem dentro de si dois cromossomos, 11, dois cromossomos e 16. Nesse caso, um foi gerado pelo pai, o outro gerado pela mãe. Nesse caso aqui, um estava afetado, produzindo hemoglobinopatia do tipo S, que é uma mutação pontual, no sexto aminoácido, cromossomo 11, dando origem a hemoglobinopatia do tipo S, onde no lugar de um ácido glutâmico entra um outro aminoácido chamado valina por essa mutação pontual, tá bom? E a pessoa passa a expressar essa hemoglobina do tipo S que quando está transportando oxigênio está tudo bem, porém, quando transporta o CO2, a hemoglobina polimeriza em forma de foice, dando origem a opoiquilocitose chamada drepanosta ou hemácia em forma de foice, que gera todos os problemas da anemia hemolítica falciforme. No caso da hemoglobinopatia C, olha esse adulto aqui, os dois cromossomos foram afetados, um para hemoglobinopatia S, o outro para hemoglobinopatia C, ou seja, herdado de pai e herdado de mãe, tá bom? Então, existem várias possibilidades quando eu analiso as hemoglobinopatias, entre elas, hemoglobinopatia alfa e beta-talassêmica. E aí, quando eu tenho a alfa e beta-talassemia, a hemoglobina, principalmente, que se eleva é essa hemoglobina A2, tá? Olha só, na presença de hemoglobina S, pequenos fragmentos de cadeia dessa hemoglobina podem apresentar o mesmo tempo de retenção de hemoglobina A2. Nesse caso, como tem hemoglobina S, por isso que você tá vendo aqui um aumento de hemoglobina A2. Quando a pessoa tem alfa ou beta-talassemia, aí você não vai ver alteração na hemoglobina S nem na hemoglobina C, mas uma elevação pontual da hemoglobina A2 acima de 3,7%, e aí, nesse caso, você pode começar a suspeitar de hemoglobina talassemias alfa ou beta, tá bom? E aí, olha só, que é talassemia, então, geneticamente é o desequilíbrio, resumindo aqui o que eu falei, é o desequilíbrio na síntese genética das globinas alfa e beta, aonde na produção de cadeia alfa e beta, a beta é gerada pelo cromossomo 11, a 11 é gerada pelo cromossomo 16, e as duas têm que ser geradas em quantidades iguais para que no final consiga montar tudo igualzinho. Tá bom? Se eu tiver uma redução da fração alfa porque afetou geneticamente para o cromossomo 16, eu tenho, então, uma alfa-talassemia. E aí, vai sobrar beta no final, formando tetrâmeros de cadeia beta, no caso da hemoglobina, gerando hemácias que vão transportar pouco oxigênio, vão ter problemas de quadros hemolíticos devido a problemas da hemoglobinopatia. ou problemas que afetem o cromossomo 11, gerando uma baixa produção de cadeia beta, e aí eu tenho a beta-talassemia, formando no final tetrâmeros de cadeia alfa, que também vai dar problemas. Os principais tipos de telassemias, então, pessoal, tem a telassemia do tipo alfa, telassemia do tipo beta, telassemia interativa, o que que é isso? Pode ser alfa-talassemico ou beta-talassemico com anemia falciforme e hemoglobinopatia C, tá? E os fenômenos telassemicos, que é onde pode afetar um ou mais cromossomos, tá? E dependendo do grau que afeta, menor vai ser a produtividade das cadeias. E aí, a origem da telassemia alfa é principalmente de origem asiática e africana, só lembrar, telassemia alfa, A de asiático, A de africano. Telassemia beta vem mais de origem mediterrânea, tá? Telassemia beta, então, significa a telassemia beta ocorre por falha no gene que sintetiza a globina beta situada no cromossomo 11. A diminuição da globina beta prejudica sua associação com a hemoglobina alfa, onde eu posso afetar metade de um cromossomo ou um cromossomo e meio ou os dois cromossomos afetados não produzindo nada de beta. E quanto mais afetado, pior é o prognóstico, tá bom? Sendo esse o fenóstico normal, quando afeta só 50% dos cromossomos, eu tenho telassemia beta menor, quando afeta um cromossomo e meio, né, beta telassemia maior, e quando afeta tudo, os dois cromossomos 11, eu tenho uma telassemia beta zero maior, que é muito grave, tá? E aí, a lesão genética nesse cromossomo 11, como eu falei, o cromossomo normal, olha só, ele tem lá o gen que produz a cadeia beta, e aí, quando eu tenho uma lesão genética nesse gen, eu vou ter baixa produção da cadeia beta, e isso gera os problemas da beta telassemia. Na alfa telassemia, eu já tenho uma lesão genética do cromossomo 16, aonde a gente faz a mesma análise, quanto maior for a lesão, ou quanto maior o número de cromossomos afetados, pior é o prognóstico. E aí, voltando na questão, as telassemias são patologias de ordem genética que levam à anemia. Com base nessa afirmação, julguem os itens a seguir, marcando a alternativa correta. Número 1, a telassemia podem ser classificadas do tipo alfa ou beta telassemia? É verdadeiro. As telassemias estão correlacionadas a um aumento do número de reticulócitos? Como aumenta a hemólise de um lado, vai estimular a produção de novas hemácias no outro, e novas hemácias são chamadas de reticulócitos. Então, verdadeiro. As telassemias estão correlacionadas à falta de ferro e vitamina B12? Não. As telassemias estão correlacionadas a uma baixa expressão do fator intrínseco absortivo? Também não. As telassemias são patologias que geram anemia de etiologia homolítica? Sim. Então, letra certa, correta, letra A1, 2 e 5. Tá certo, pessoal? Olha só, numa mesma linhagem de raciocínio, essa próxima questão fala sobre as anemias falciformes, doenças, hereditária, monogênica, mais comum no Brasil, deve ser uma mutação pontual, aonde o códon guanina-adenina-guanina é mutado na adenina por timina. E aí, no gene da globina beta da hemoglobina, originando a hemoglobina normal, denominada de hemoglobina S. Tá? Em vez de hemoglobina normal, denominada de hemoglobina A. Essa mutação resulta na substituição do ácido glutânico por uma valina na posição C da cadeia beta, com consequência, consequente modificação fisico-química na molécula de hemoglobina. Em determinadas situações, essa molécula pode sofrer polimerização com falsização das hemácias, que determinadas passões são essas quando essa hemoglobina está carregando CO2, o que ocasiona no encurtamento da vida média dos glóbulos vermelhos, fenômenos de vasoclusão e episódio de dor e ainda lesão nos órgãos. Com relação à anemia falciforme, avalia essas afirmações a seguir. Número 1, a anemia de hemácias falciformes é causada por uma mutação genética que provoca a produção de hemoglobina em forma de foes, podendo o diagnóstico dessa doença ser obtido por meio de um teste padrão recessivo da doença. Pessoal, verdadeiro, por quê? Essa herança genética ela é recessiva, a herança é recessiva. Se ela fosse uma herança dominante, você veria hemoglobina falciforme ou hemoglobina S na maioria das pessoas. É o contrário, você vê uma minoria de pessoas, principalmente afrodescendentes. e tem uma explicação para isso. Tá bom? Principalmente associada a pressão seletiva provocada pela malária. Tá bom? E aí, por pressão seletiva, quem tinha anemia falciforme sobreviveria mais a questões de hemoparasitismo por plasmódio. E aí, foi selecionando esse gene na população afrodescendente e é por isso que você observa esse gene em maior concentração na população afrodescendente, ainda que seja uma herança recessiva. Por isso que você não vê em grande quantidade isso daí na população, senão seria uma herança dominante. Tá bom? Então, é uma herança de padrão recessivo. nessa herança da anemia falciforme. Dois, a mutação pontual do gene dessa hemoglobina S gera a síntese de hemoglobina alterada, sendo essa uma doença hereditária ligada ao sexo. Se fosse ligada ao sexo, afetaria ou o cromossomo X ou o cromossomo Y. Não é, pessoal? E aí, nesse caso, ligado ao sexo é cromossomo X, ligado ao Y é restrito ao sexo. Tá? Então, nenhum nem outro, porque aqui afeta o cromossomo BZ, cromossomo 11, que afeta a cadeia beta de globina. Então, é uma herança autossômica, recessiva. Tá? Tá, número 2, aí tá falso. 3, as mutações genéticas envolvidas na fisiopatologia ou patofisiologia da doença da célula fosiforme são relacionadas igualmente às mutações genéticas de outras circunstâncias que envolvem hemoglobinopatias anormal, como a hemoglobinopatia C, que também afeta o cromossomo 11, assim como a hemoglobinopatia D, assim como a hemoglobinopatia E. Todas elas estão relacionadas à cadeia beta de globina e afetam o cromossomo 11. Então, verdadeiro. Tá bom, pessoal? Número 4, a eletroforese de hemoglobina é um exame laboratorial específico para o diagnóstico da anemia falciforme, sendo possível detectar a presença de hemoglobina S por meio de realização de teste do pezinho logo após o nascimento da criança. Verdadeiro. Você consegue fazer uma eletroforese de hemoglobina você consegue detectar isso ainda no teste do pezinho. Então, 1, 3 e 4 estão verdadeiros e isso é representado pela letra E. Certinho? Olha só, hemoglobinopatia S é causada por uma mutação no gene beta da globina onde há substituição de uma base introgenada ao códon GAC para um códon GTC, resultando na substituição do ácido glutâmico pela valina na posição 6 da cadeia beta. Ele falou isso no enunciado da questão. E aí gera essas hemácias em forma de foice, tá? Principalmente porque afeta o homossomo 11. E aí, quando a hemácia é transportando CO2, ela polimeriza em forma de foice, certinho, o que favorece o quadro hemolítico. Ok? E essas hemácias em forma de foice eu chamo de drepanócito ou hemácia falcifor. Da mesma forma, a hemoglobinopatia C é causada por uma mutação no gene beta, tá vendo? Da globina, também a substituição do ácido glutâmico, só porque aqui não é por valina, é por lisina, na posição 6 da globina beta. E aí, gera essas hemácias em forma de algo que eu chamo de codócitos ou target cell. que forma essa precipitação de hemoglobina no centro da hemácia. As outras hemoglobinopatias eu tenho hemoglobina D que é a substituição do ácido glutâmico, ou seja, posição 6 também, tá vendo? É afetada e a substituição aqui é por glutamina. Então, reparem, a hemoglobinopatia S é a substituição do aminoácido ácido glutâmico por lisina, tá? O ácido glutâmico entra ali no lugar da valina, a hemoglobinopatia C é por lisina e a hemoglobinopatia D é por glutamina, mas não na posição 6, na posição 121 também da globina beta, ou seja, no mesmo cromossomo, certo? A de Los Angeles é glicina substituída por arginina na posição 16 da globina beta, ou seja, no cromossomo 11 e as outras apresentam a mesma mobilidade da hemoglobina S. Então, você percebe, olha só, a hemoglobina é causada por mutação do gene beta da globina, tá bom? Onde há a substituição da lisina por ácido glutâmico na posição 26. E aí, pessoal, nessa situação tem mobilidade eletroforetica ligeiramente à frente da hemoglobina C causando confusão no diagnóstico. Mas, vocês percebem que todas elas são no cromossomo 11 ligado à cadeia beta. Por isso que aquela questão que a gente acabou de falar, hemoglobina S, C, D, E são hemoglobinopatias que apresentam lesões semelhantes no cromossomo 11. Verdadeio, tá bom? É isso que dizia a questão. E ainda existem mais de 400 tipos diferentes sem consequências patológicas. Exemplo, hemoglobinopatia do tipo N, J, G ou Porto Alegre, tá? Onde você tem aí também uma questão da pessoa apresentar essas alterações, porém, não apresentam consequências patológicas para o paciente. apenas a hemoglobinopatia S e C causam patologia onde estão associados a hemoglobinopatia S do tipo SS, onde eu tenho herança recessiva nos dois cromossomos, homozigoto, ou do tipo SC, ou do tipo SD, ou S talaceno, onde ocorre a força da ação de eritróstico, leva o quadrimolítico, a pessoa vai sofrer os sinais e sintomas. Assim como os variantes de hemoglobinopatia C, onde eu tenho a variação SC, CC e C talacêmico, com a cristalização da hemoglobina, também gera quadrimolíticos e a pessoa vai sentir sinais e sintomas. Nessa próxima questão, é uma questão muito interessante que aí gera esse conhecimento que a gente acabou de falar de codócitos e drepanócitos. Olha só, os casos clínicos descritos a seguir referem se há diferentes tipos de anemia. Caso 1, paciente de 30 anos de idade relata cansaço, anemia, fadiga, úlcera gástrica tratada há 3 anos e sangramento recente nas fezes. Então, teve uma úlcera gástrica, tratou, mas ele tem sangramento recente nas fezes. O que é isso? Está perdendo sangue. Resultado do hemograma, evidencia presença de hemácias microcíticas hipocrômicas e hipocrômicas. E aí, o hematóquio baixa, 21%, comparado ao valor de referência, número de leopoce e plaqueta normal. Então, isso, pessoal, relaciona-se a essa figura A. Você percebe hemácias hipocrômicas, microcíticas, e aí, esse é o caso 1. Mas mesmo que você não reconhecesse hemácias hipocrômicas e microcíticas, olha o caso 2. Um paciente com 12 anos de idade, que esses de fadiga, fraqueza, que são sinais e sintomas de anemia e dores nos membros inferiores, além de apresentar a polidez na mucosa, se iniciam de forma abrupta e evoluam progressivamente. O que é isso? Quadro clínico provocado por oclusão na anemia falsificada. Não foi obtido sucesso com a utilização de analgésico, porque essa oclusão vai ter problemas que se iniciam repentinamente e as dores são intensas, devido à oclusão gera hipoxemia e necrose tessidual. O resultado do hemograma evidencia poliquilocitose com presença de drepanócito. Bastasse eu saber que drepanócito era a máxima em forma de foice para associar o caso 2 com a figura C. E aí caso 3 um paciente de 58 anos de idade submetido a transfusão esporádicas ao longo dos anos apresenta alteração na fase e relata cansaço e mínimo esforço histórico de anemia hereditária. demograma foram visualizadas emassas em alvo bastasse eu lembrar que emassa em alvo são essas aqui que lembram o alvo por sinal também são chamadas de codócito e aí caso 3 figura B e aí como eu falei mesmo se eu não soubesse correlacionar a figura A o que sobraria era o caso 1 por eliminação caso 1 figura A caso 3 figura B caso 2 figura C correlacionando cada caso a sua figura específica e eu vou para a questão olha lá considerando a relação entre os casos clínicos e as figuras apresentadas assinale a opção correta caso clínico 1 corresponde com a figura B caso clínico 1 corresponde com a figura A então a letra A está errada caso clínico 1 correlaciona-se com a figura C o 1 correlaciona-se com a A então a B também está errada caso clínico 2 correlaciona-se com a figura C caso 2 correlaciona-se com a figura C e a presença de drepanose caracteriza anemia falciforme correta então letra C alternativa correta pessoal tá bom sem sombra de dúvidas continuando caso clínico 3 correlaciona-se com a figura A não caso clínico 3 é figura B letra E caso clínico 3 correlaciona-se com a figura A de novo não então você percebe que a C é a única alternativa numa situação de análise muito tranquila bastava você saber o que é drepanostro e o que é célula em alvo você fecharia a questão sem maiores problemas tá bom uma questão bem simples bem tranquila bem fácil para a hematologia essa outra aqui também é uma questão bem simples bem fácil de interpretação gráfica onde a gente consegue chegar facilmente num caso tá segundo a Organização Mundial de Saúde a anemia é caracterizada pela redução dos níveis de hemoglobina abaixo do valor de referência além disso as anemias são classificadas conforme sua fisiopatologia hemolíticas e não hemolíticas diferentes alterações bioquímicas e hematológicas são observadas nessas duas condições com base no gráfico analise os parâmetros bioquímicos hematológicos observado um quadro de anemia no momento do seu diagnóstico então no momento diagnóstico a gente percebe um aumento do número de reticulose tem até 5 vezes o valor de referência então tem aumento de reticulose eu tenho VCM normal eu tenho HCM normal CHCM normal o que altera VCM HCM e CHCM são anemias carenciais então nesse caso já não é anemia carencial bilirrubina total aumentada uma vez o valor de referência aonde a bilirrubina indireta está aumentada também uma vez o valor de referência então a gente percebe que esse aumento de reticulose vem por quadro hemolítico pelo aumento da bilirrubina indireta e aí essa enzima desidrogenase elástica aumentada quase três vezes mata a charada onde eu tenho um aumento de desidrogenase elástica comprova o que eu estou falando aqui na bilirrubina indireta que aumenta em quadros hemolíticos e a desidrogenase elástica é a enzima que também aumenta em quadros hemolíticos então eu tenho aqui uma anemia hemolítica com aumento de número de reticulose no momento da minha formação do exame e aí embasado nesse diagnóstico os dados apresentados no gráfico indicam anemia carencial carencial hemolítica a gente viu que carencial não é porque se fosse carencial eu teria VCM diminuído no caso da anemia ferropriva ou VCM aumentado no caso do anemia megaloblástica no caso da anemia ferropriva o CHCM também estaria baixo então a letra A está fora não é anemia ferropriva pois no momento do diagnóstico observado aumento da contagem reticulosa outra coisa nas anemias carenciais você não percebe aumento do número de reticulosa porque eu estou carente de algum elemento para formar hemoglobina quanto mais formação de novas hemâncias então daria um número de reticulosa abaixo do normal no caso das anemias carenciais então em resumo anemia carencial você percebe variação dos índices de hematiméticos volume celular médio HCM CHCM e a diminuição do reticuloso não é o que a gente está observando aqui né gente então não pode ser letra A não pode ser letra B anemia carencial não hemolítica não pode ser também letra C anemia microcítica e hipocrômica não pode ser porque o VCM está normal e o CHCM está normal tá anemia hemolítica pois se observa contagem anormal de reticulosa e bilirrubina indireta no momento diagnóstico pessoal letra D é tudo que está vendo aqui anemia hemolítica pois se percebe contagem anormal de reticulosa está bem anormal e bilirrubina indireta também está acima do valor normal no momento diagnóstico então letra D é a alternativa correta letra E não pode ser porque não é anemia carencial tá bom e aí nesse caso ainda mais com aumento de contagem de reticulosa não pode né então sobre o exame de reticulosa falando nisso é correto afirmar que é solicitado quando se quer determinar a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea não está ocorrendo em excesso e para esclarecer em mecanismos diferentes tipo de doença alérgica tem nada a ver com doença alérgica reticulosa da hemácia jovem está ali para evidenciar né um aumento da eritropoese ou uma diminuição dela aumento da eritropoese quando eu passo por um quadro hemorrágico hemolítico ou necessidade de adaptar as altitudes em contrapartida a diminuição dos reticulosa é quando eu tenho anemias carenciais ou doenças crônicas tá então letra A está fora não tem nada a ver com alergia letra B a contagem de reticulosa é usada para determinar se a medula óssea está correspondendo de modo adequado às necessidades do corpo na produção de hemácia exatamente isso e para esclarecer o mecanismo de diferença de anemia letra B é a alternativa correta aonde quando eu tenho uma situação de regeneração de quadro hemolítico hemorrágico ou anemia crônica ou quadro malárico que é uma anemia parasitária eu tenho aumento do número de reticulosa para compensar as percas elitrocitárias que eu estou tendo seja por hemólise hemorragia ou parasitária o caso das A regenerativas é quando eu tenho uma carência instalada como anemia carencial por vitamina B12 ácido fólico ou ferro ou ainda uma aplasia medular ou doença crônica como a leishmaniose visceral tá bom são exemplos onde eu tenho reticulostose abaixo de 0,5% visto que o valor normal de reticulose é de 0,5% a 2% tá bom então letra B alternativa correta letra C é solicitado quando o médico quer identificar algum tipo de inflamação no paciente nada a ver com inflamação quando eu quero ver inflamação eu solicito proteína C reativa e ponto final a contagem de reticulose é indicada quando o paciente faz uso de anticoagulante oral pra dosar os níveis de trombose nada a ver isso aqui é mostasia ou analisa com exame de TAP e TTPA e letra E é solicitado quando o médico quer identificar algum tipo de infecção presente na corrente sanguínea quando eu quero identificar algum tipo de infecção eu faço leucograma com PCR tem nada a ver com reticulose e aqui assinale a alternativa correta em um indivíduo adulto saudável sem doença hemolítica ou hemoglobinopatias a hemoglobina que se deve aparecer em maior quantidade de um eletroforé de hemoglobina é qual gente hemoglobina 1 como a gente viu a hemoglobina 1 ela compõe acima de 95% das hemoglobinas do indivíduo adulto quando tem aumento de hemoglobina 2 isolado eu posso estar diante de uma alfa ou beta telancemia hemoglobina F hemoglobina fetal não é presente em uma hemoglobina de adulto normal hemoglobina fetal está presente quando você é um feto fazer trocas gasosas a nível placentário fazer troca gasosa a nível de alvéolo pulmonar hemoglobina 1 hemoglobina S quando a pessoa tem hemoglobina falsiforme hemoglobina C quando ela tem hemoglobina a partir do tipo C tá bom e aí no eletroforé de hemoglobina normal como o enunciado fala hemoglobina em maior quantidade é hemoglobina A1 98% certinho e aí tem que estar mais superior a 95% em um adulto normal assinale a alternativa correta nessa próxima questão falando de leucemia meloide crônica na maioria dos casos podemos achar todas as alterações descritas a seguir então se eu estou virando uma leucemia eu tenho que leucocitose discreta que aumenta o número dos leucócitos de forma discreta sem alteração no diferencial tem alteração na pontagem diferencial tá bom leucócitos numericamente normais pode ser desvia esquerda até blasto se for desvia esquerda não escalonado seria leucemia letra B leucopenia já não está legal né pessoal diminuição do número de leucócitos na leucemia letra D leucocitose alta é aumento do número de plaquetas trombocitose principalmente na anemia mieloide desvia esquerda até blasto e basofilia então pessoal você percebe a letra D é uma letra que está mais coerente é o aumento do número de leucócitos no caso da leucemia aumento do número de plaquetas no caso da leucemia mieloide porque afeta a linhagem mieloide se eu observar na linhagem mieloide olha só o progenitor mieloide ele pode dar origem a plaquetas então se eu afeto a linhagem mieloide vai ter aumento do número de plaquetas também assim como vai ter aumento de progenitores mieloides relacionados à leucemia mieloide então aumento do número de leucócitos da linhagem mieloide trombocitose aumento do número de plaquetas desvio à esquerda até blastos você vai ver ali a presença de mieloblastos promielócitos mielócitos metamielócitos de forma não escalonada e basofilia porque basófilo também faz parte da linhagem mieloide olha lá basófilo faz parte da linhagem mielócito normalmente você nem encontra basófilo na corrente sanguínea tanto é que o valor de referência do basófilo é de 0 a 3% então você começa a encontrar um pouco mais de basófilo também nessas situações de leucemia mieloide então a letra D está correta tá e aí olha em relação às características das leucemias julguem os itens abaixo em seguida marque a alternativa correta tá as leucemias mieloides são patologias que afetam diretamente os linfócitos e monócitos pessoal a leucemia mieloide não tem nada a ver com linfócito olha só linfócito ele vem da linhagem linfóide e aí está relacionada as leucemias linfóides então a letra A número 1 está falsa as leucemias de característica crônicas são de natureza infiltrativa e a maioria dos leucócitos apresentam com perda da capacidade de maturação pessoal as leucemias crônicas você tem realmente um desvio à esquerda com presença de células blásticas da linhagem mieloide porém é numa minoria tá quando eu tenho maioria de blásticos eu estou diante da leucemia aguda tá bom então a número 2 está falsa por causa disso 3 as leucemias de característica aguda são de natureza infiltrativa e a maioria dos leucócitos apresenta-se com perda da capacidade de maturação diferenciação das células afetadas então é o que a gente falou quando eu tenho uma leucemia de característica aguda eu tenho uma leucemia de característica infiltrativa com maioria de blásticos então verdadeiro 4 as leucemias de característica linfóide aguda afetam basicamente a produção de linfócitos gerando maioria dos linfócitos indiferenciados e sem função chamada de linfoblastos verdadeiro tá bom é isso que eu vejo nas leucemias linfoides agudas maioria de linfoblastos e a última lá as leucemias de característica mieloide crônica são de natureza infiltrativa com perda da capacidade de maturação e diferenciação das células afetadas que podem ser da linhagem dos neutrófilos linhagem mieloide monócito mieloide e osinófilo mieloide e basófilo mieloide no entanto essas células afetadas são minoria porque são crônicas e se apresentam de forma não escalonada verdadeiro a número 5 então verdadeiro 3, 4 e 5 que é a letra A que você tem que marcar aí nesta questão certinho pessoal então um pouquinho mais aí de leucemia bom se você quiser ficar mais craque nesse assunto tem aí um vídeo falando justamente como você melhorar essa visualização de leucemias crônicas e agudas numa perspectiva no canal do Residente Biomédico tá bom deixar aqui o link na descrição do vídeo tá olha isso aqui analise as imagens e em seguida responda a questão sabendo que o número de hemácia deu 5 milhões por ml calcule o hematócrito e quando você olha aqui o hematócrito manualzinho você percebe que a intersecção está na linha de 40% tá olha lá 40% você já tem o número de hemácia em milhões e VCM é igual a hematócrito que é 40 vezes 10 dividido pelo número de hemácia então como ele te deu o número de hemácia em milhões você consegue calcular isso VCM então é 40 do hematócrito que você leu vezes 10 dividido por número de hemácia 100 milhões 5 e aí 40 vezes 10 400 dividido por 5 você tem 80 fentolíticos tá que são hemácias normocíticas certo o volume entre 80 e 98 seria hemácias normocíticas abaixo de 80 seria hemácias microcíticas entre 80 e 98 seria normocítica que é o caso aqui da questão e acima de 98 suspeitaria de anemia megaloblástica seria hemácias macrocíticas tá certo então tá aí a questão de se calcular o VCM um conhecimento muito importante na hora de se fazer uma pró-eficiência sabendo que a hemoglobina é 15 e embasado no hematócrito da questão anterior calcule o CHCM como que eu calculo o CHCM hemoglobina vezes 100 dividido pela hematócrito hemoglobina ele já falou que deu 15 gramas por decilitro vezes 100 dividido pela hematócrito da questão anterior que deu 40 e aí 15 vezes 100 dividido por 40 1500 dividido por 40 dá 37,5 gramas por decilitro onde eu tenho um erro laboratorial ou hemólise né como assim professor se o CHCM é abaixo de 31 eu tenho uma hipocromia normalmente acompanhada das anemias ferroprivas quando o CHCM está entre 31 e 36 eu tenho uma normocromia que são presentes nas anemias normocíticas e normocrômicas principalmente anemias hemolíticas e hemorrágicas que não alteram os índices hematimétricos e quando eu tenho acima de 36 ou eu tenho esferocitose hereditária que é gera uma anemia hemolítica tá ou eu tenho hemólise na hora da coleta ou eu tenho um erro laboratorial devido a surgir dados no aparelho que está dosando hemoglobina demais ou hematócrito de menos e aí eu tenho que revisar será que a amólise a minha amostra está hemolizada será que o aparelho está descalibrado hemoglobina hematócrito então se a HCM acima de 36 é uma coisa que te chama atenção na hora de avaliar a sua automação a sua coleta e aí se tiver tudo certo pesquisar se realmente esse paciente está com anemia hemolítica ou algum quadro hemolítico associado então o hematócrito da questão anterior foi 40 e a gente fez os cálculos envasados na hemoglobina 15 que ele deu no enunciado e aí você analisando o hemograma abaixo e aí após a análise do hemograma qual o provável diagnóstico a gente percebe que o número de hemácias está normal o hematócrito está normal a hemoglobina está normal ou seja esse cara não tem anemia aí eu passo para o plaquetograma plaquetograma plaquetas acima do valor de referência a gente viu que esse aumento do número de plaquetas a trombocitose eu tenho nas leucemias mieloides e aí você constata isso olha um desvio à esquerda com presença de mieloblasto promielócito metamielócito e nenhum mielócito ou seja quebra de escalonamento um desvio à esquerda com diminuição do número com menor quantidade de blastos certinho essa menor quantidade de blastos aí pessoal sugere leucemia mieloide crônica se eu somar o número de blastos 7 mais 3 10 mais 1 11 tá então 11 é menor do que os outros 89% de células aqui que estão diferenciadas que já tem uma função como bastonete segmentados eusinófilo basófilo monócito então nesse caso aqui é uma leucemia mieloide porque afetou a linhagem mieloide com trombocitose e desvia esquerda não escalonada com minoria então leucemia mieloide crônica é o diagnóstico dessa questão tá bom e aí pessoal gostou do nosso momento aí de revisão só olha só as questões aí né importantíssimas pra que você possa fazer então a sua análise né essa análise aí que é tão importante é pra que você possa crescer nesse conteúdo certo é obviamente é que existem muito mais conteúdos muito mais revisões aqui no canal do residente biomédico você pode acompanhar certo é basta colocar aí entrar no link do canal e ver aí ó revisões de hematologia comentada revisões de outras provas de hematologia pra que você possa crescer aí no seu conteúdo de hematologia preparando para a sua prova para o seu concurso nós temos alunos aqui do Brasil todo né alunos que se beneficiam aí do nosso conteúdo alunos que estão fazendo biomedicina farmácia enfermagem medicina né consome aqui o nosso produto do canal do residente biomédico que é de forma gratuita quando está aqui no youtube e se você quiser aprofundar um pouco mais do seu conhecimento você pode participar dos meus cursos de hematologia análise do hemograma como interpretar hemograma são cursos do professor Edden aí pra você se você gosta de uma forma prática com o professor Edden transmite conhecimento e quer fazer um curso nessa área no final sempre tem um certificado ali os meus cursos se encontram na plataforma da Hotmart vou deixar o link aqui pra você nós temos cursos variados na área de análise para que você possa fazer inclusive o curso preparatório para pro eficiências tá bom pessoal eu não faço esse curso específico para biomédicos específico para médicos não é o método que através de análises principalmente de um estudo australiano de Douglas Barton eu consegui chegar a um método de análise onde você consegue avançar de forma exponencial o seu conhecimento para que você possa agregar e nunca mais esquecer o seu conteúdo exemplo por que você nunca mais esqueceu dessa fase atirei o pau não por que quase que vem automático na sua mente porque você gravou isso de tantas vezes que você repetiu e eu ensino de forma similar como você retém conteúdo e estuda de forma correta e aí chega um momento que você tem tanto conteúdo retido que é impossível você não ser aprovado no concurso eu te ensino a forma correta de estudar e como encontrar conteúdo de forma adequada para você estudar e como aplicar essa técnica aí só depende de você você seguir o meu conselho você vai ser aprovado como eu tenho diversos cases aqui no canal do residente biomédico e nas nossas semanas de revisão tá bom se você interessou nesse assunto e procure pelo whatsapp tem o meu contato aqui na descrição do vídeo e a gente te encaminha para um curso mais apropriado pessoal até a próxima fiquem todos com Deus e até lá